A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil! Coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Começou na fuleagem! A partir de agora não caia nem pulsaia uma cortada, porque você sabe que hoje é sexta-feira de ganhada! E a enquete de hoje é o seguinte, toda a vida, esse pico aí da pandemia fica sendo adiado. Não, aí, abril, é maio, agora é junho. Falando nisso, o que é que você gostaria que durasse pra sempre? Conta aí pra nós, o que é que você gostaria, assim como o coronavírus, que durasse pra sempre? É o que? A bateria do seu iPhone? Seu dinheiro? Conta aí pra nós, valendo o prêmio! Começou! Bora, chama, chama, chama! Ei, Chachá, pegadinha! Chachá, Procon, reclamação! Chachá, Moção, responde! Moção, notícia! Mande o céu aqui, mande o seu áudio pelo 85DDD! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Mande o seu, mande o seu, porque tem elogio sob medida pra você aqui no quadro! Zap, zap do Moção! Bora, minhas potências, mande o seu alô onde cê tiver, que eu mando um elogio! É o único programa que dá alô de graça, elogio! Só comida, pipoca! Mande aqui no meu zap, aqui, grave, aqui, oito, cinco, dê, dê, dê! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Chama no meia, nove, vai, chama! Alô, Moção, aqui é Francisco de Cagazeira no estado da Paraíba! Moção, todo dia eu assisto o seu programa, você é o melhor do Brasil e do mundo! Só falta ficar todo cagado de tanto rir, escutando seu programa! Que Deus te abençoe, eu posso estar triste do jeito que for! Você é uma terapia, você ajuda muitas pessoas com suas alegrias! Aquele abraço, Moção, por trás! É bom abraço ir por trás, é ou não é, Moção? É um abraço de motoboy por trás, aí dentro! Bora, minha potência, amém, obrigado! É antiterapêutica, é antidepressivo-terapêutica! Escutando aqui no Brasil, numa banda da Guinamarca! Esse aí é o potência, tá com a gente, o Brasil todo escutando! Ele que escuta com o pinico do lado, pra não se borrar toguinho, tá amém? Além de ser administrador do grupo, cuscuz é que nem respeito! É bom e nós bosta! É bom! Olá, Moção, boa tarde pra você! Aqui é Maria de Modesto, de Araripino, Pernambuco. Cheiro no coração, fique com Deus! Queira, amém, sua príncipa, fenômeno misteriosa! Ela que tá mais alegre que propaganda de absorvente, pensa! Fala, Moção, meu velho! O que é o Hélio de São Paulo falando? Para o Hélio de potência! O homem que tá mais requisitado que é RG, em portaria de motel! Não é não? Cusão, aqui é Nova de Bezerro, manda um recado aí pra turma de Bezerro em Pernambuco, pra todas as costureiras! Chega, chega! Ela chama costurando, olha um cheiro grande pra todas as costureiras do Brasil! Ela que é mais rápida que malabarista pedindo dinheiro no sinal! Ela que é a linha que costurou a buchada do Príncipe Charles! Oi, Moção, meu nome é Gene Valdo, sou aqui de Araraquara, Estado de São Paulo, ouço seu programa todos os dias pelo YouTube, inclusive suas lives! Abraço pra todos vocês aí! Abraço, minha potência, o Brasil todo vai girando, girando, obrigado! Toda live, toda no Instagram, moção ao vivo, toda terça-feira, 19h, tem minha live! Estourada, estourada! Abraço, potência, ele que tá em Araraquara! O homem mais esquecido que caloteiro com Alzheimer! Tudo bom aqui, a Maria do bairro Santa Maria Osasco! Ela tá no bairro dela, Maria e Santa Maria, rocha gata que ela meia, um cheiro! Ela que é o Mercúrio, que serão as perebas da canela de Giovanna Antonelli! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Moção, notícias! E atenção, atenção, notícias de qualidade pra você nessa quarentena de bom humor! A primeira está aqui, chegando! Ludmilla diz que tem a memória incrível e lembra de coisas impressionantes da infância! Memória boa tenho eu! Que lembro de antes de nascer, quando eu fui pra um piquenique nas bolinhas de papai e já voltei na barriga de mamãe! Vixe! Mais uma notícia chegando! Cantor latino diz que a mulher muda o homem! Isso é verdade! Tem muito homem que mudou! Deixou a casa pra mulher e foi morar sozinho! Ô, muda! Ô, se muda! Quem manda é a mulher! Não, não! Procon do Moção! Bora, minhas potências! Mande sua reclamação pra cá! Aqui no meu Zap Zap! Grave aí agora aqui no 85... 9984-6969! Reclame do que quiser que eu resolvo sua bronca pra todo o Brasil! Bora, chama! Tô lê ouvindo de Natal, Rio Grande do Norte! Moção, me ajude! O que é que eu faço pra não brochar? Ah, né? É só não acasalar! Deixa de transar! Pra quê? Tu criar expectativa nas mulheres? Fazer as pobres bater vilete no azulejo? Comprar calcinha nova? E tu aí, mais fraco que quissuque de quermesse! Ó, e se lembre que o corona pega através do contato com o defunto também, viu? Por isso, quando você for urinar, lave bem as mãos depois de pegar aí no morto! Oi, Moção! O meu crush tá me enrolando demais! Tá me enrolando muito! E o amigo dele tá afim de mim! E agora? Ah, mas o Cruz pensa que ela é um carretel pra tá enrolando! Só o príncipe é assim mesmo! Tem homem que fica igual auxílio emergencial da Caixa Econômica! Ele deixa a mulher em análise! Mas aí, vem outro e a prova! Porra, no Caixa Econômico! É a hora do Moção! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ofenço o orçamento pelo nosso zap! DDD 859-81-21-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar! Chegou! Obra! Aplausos! Vou dar agora pra maquia! Maquia! Vou falar sobre uma promoção! Se ele comprar uma dentadura, ele ganha a extração de todos os dentes de graça! Graça! É graça! Ele é conhecido como queimouário! Diz que ele pega! Será? É queimouário? Queimouário? É boca disso! Chama! 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 Home! 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 Alô! Alô! Quem fala? Quer falar com quem? É com você, Matias! Tudo bom? Quem está falando, amigo? Quem está falando aqui é Jório! Eu trabalho com prótese dentária! Está lembrado? Com prótese dentária? Oi, Matias! A gente está com a promoção esse mês que é o seguinte! Comprando a dentadura na chapa com a gente, você ganha a extração de todos os dentes grátis! Amigo, não foi aqui, não, esse negócio! Você está ligando para a casa errada! Amigo, uma coisa séria! Eu ligo para você para informar a promoção! Você fica levando na brincadeira? Sim, como é meu nome, bicho? Não, Matias! O que o povo diz que gosta é queimar o aro! Queimar o aro? Sim! Você gosta de chucar uma c... de 25 centímetros, né, amigo? Queimar aro? Vai chucar uma c... de um jegue! Oh, cacinho de aro queimar! Olha bem, já engoliu uma c... de um jegue? Está queimando o aro! Vai tomar no c... viado descarado! Ei, o que o aro está queimando? Ei, disse! Queimando o aro! Queimando o aro! Queimando o aro! Homem! Homem! Alô! Oh, oh! É a senhora que vai pagar a chapa? Vá, se lasca, bota no c... da sua mãe, seu fresco! Bota no c... da sua mãe, seu bandido, seu fresco da gaia-bona! É, sabe? Cabra safado! Se lasque, seu fresco! Seu fresco! Cale-se, seu fresco! Cale-se, cale-se! Você me deixa louco! Olha, você me deixa louco! Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no... Moção responde! Bora, minhas potências! Mande pra cá, ó! 24 horas! Você pode mandar aqui no meu zap! Mande pra cá! Grave por áudio agora, vá! 8-5-D-D-D! 9-9-8-4-6-9-6-9! Vamos ver as perguntas que estão chegando! Vai, chama! Fala, Moção! Minha autarquia! Aqui é John Félix de Boa Vista, Roraima! Gostaria de fazer uma pergunta! É normal o cara querer passar a língua no sovaco da mulher antes do pega-pacapá? Responda aí, minha autarquia! E mande um abraço para todos nós, Roraimenses! Um abraço! Porque é assim, normal, 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 não é? Mas, assim, você pode botar um limãozinho, bota um açúcar, né? Uma cachaçinha, já fica praticamente aí uma caipirinha vegana, né? E o bom é que você bota um limão antes assim, que você fica já imune ao coronavírus! Um sovaco desse! Agora, se você puder, antes de dar essa lambida, você entregue um troféu para o sovaco dela e diga que o desodorante dela venceu! Aí ela vai começar a rir e ao invés de pegar pra capar, ela vai só lhe capar mesmo! Moção, você já foi trocado por alguém? Fia, eu nunca fui nem escolhido, quanto mais trocado! Moção, notícias! E elas são notícias, notícias para a moção, notícias de relevância, conteúdo de qualidade, chegando! Ex-namorado de Rihanna fala que ela já comprou 27 pares de sapato de uma vez só! Ah, Maria! Isso é uma mulher ou uma cetopeia? Não! Ah, fuleiragem, né? Cetopeia, para quem não sabe, é o pior de cobra! Última notícia de hoje! Aí está! Boninho revela que animal ele gostaria de ser! Boa! Ó, é assim, às vezes eu queria ser um pombo só para obrar na cabeça de algumas pessoas! Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais! Não sai daqui não! Oi, mas eu tenho um recado para você da Pitú! Recado importante! Esse período que a gente está passando a Pitú tem um recado para toda a nossa nação pituzera! Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação! Quem pode sair, tem que trabalhar, vá! Quem pode trabalhar de casa, fique! E ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar! É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada para conversar por vídeo! Para bater foto, para postar foto com quem você gosta nas redes sociais! Matar saudades com a ligação e se cuidar em primeiro lugar! Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel! Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar! E depois, o reencontro vai ser no bar! Todo mundo contando com você! Coronavírus! Isola! Olha aqui pra onde é isso, ó! Exatamente, Lu! Eu vou perguntar qual é a melhor música para fazer uma facinha! Um rap! O que a senhora é a minha música? Um rap! Tem alguém que gosta de escutar rap! Escuta o quê, Cartício? Eu escuto lambada com reggae! Não, eu não! Homem! Homem! Alô! Alô, Odeísa! Quem gostaria? É Odeísa que tá falando? É! Dona Odeísa, a gente aqui da Associação das Secretárias do Lar! E a gente está querendo saber da senhora qual é a minha música que a senhora acha para ficar ouvindo enquanto faz faxinha. Não, nunca gostei. Dona Deís, a senhora sabe qual é a música que a rainha da Inglaterra gosta de escutar enquanto está lavando os pratos? Não estou interessada, não. Pois ela dá o maior valor ouvir a música Fusca ou Preto. A senhora acha que é bom? Para quem gosta é. Agora faz com a Bernarda, ela só limpa banheiro escutando a rocha. A senhora gosta também? Ah, me desculpe viu que eu não quero ouvir mais nada não. Pois olha aí, já como você aceitou a resposta e foi muito prestativa, nós vamos mandar para você um CD com a música Samambaia para você escutar. Não tem o que fazer não? Não é Samambaia? Vai procurar o que fazer, rapaz. Tu gosta de Samambaia? Vai procurar o que fazer, não tem não? Samambaia? Vixe, mamãe! Mamambaia! Cadê você que busca essa Samambaia? Perigosíssimo. Alô? Alô da casa da Deísa? Olhe, olhe. Tá vendo? Olhe, vai dar o c*** ao caçaque liberado de c*** e me deixa em paz, tá certo? Tá certo, come Samambaia! A hora do Moção! O fenômeno está no ar! Zap Zap do Moção! Chama! 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 Simbora, simbora, se inscreva, vai lá no meu canal do YouTube, entra agora aí do seu celular no YouTube, Moção Ao Vivo, aí você começa a me seguir. Olha, se inscreva aí no canal, porque você sabe, tem vídeo novo toda semana, fuleiragem, comente lá, ative o sininho, mande aí pros amigos, pra essa amiga fuleiragem monte, sabe? Eu leio os comentários, pense numa preservada. E no Instagram, Moção Ao Vivo, me siga lá, Moção Ao Vivo, aí tem vídeo novo todo dia, todo dia fuleiragem, 24 horas, feito cantiga de grilo. E terça-feira, de 19 horas, toda terça, sete da noite, tem minha live, não perca nem por 100, uma cocada, Moção Ao Vivo! Vamos ver as perguntas que estão chegando! Fala, Moção, aqui é o Chuchu, de Fortaleza, Ceará. Moção, eu quero que tu mande um alô aí pro mago, mago da Rout. Moção, o cabelo é tão mago, que ninguém sabe se ele tá de frente, de lado, de costa, porque o homem é mago de verdade. É cada manta de osso, um abraço, mago! O homem tá aí de um jeito mais fino do que freio de bicicleta, hein, senhor? Moção, ele disse que esse mago vive dando opinião na vida dele, o que é que ele faz? Ah, menina, essa quarentena eu não tô assim ouvindo nem minha opinião, cavaliar desse mago. Não é doido, não é doido, não tô ligando nem pra minha opinião, ali do mago. Vai comer, mago, teu mal é fome, miséria! Derrota! E aí, Moção, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Juliana, de Viçosa Lagoas. Manda um alô aqui pra essa galera. Manda um abraço aí, um beijo pra sua mãe, pergunta se ela não quer ser minha sogra. Aí, mamãe, eu digo uma palavra aí pra Viçosa Lagoas, essa príncipa da terra dos marechais, mamãe. Vai pra lá, bunda murcha! É isso, mamãe, fala que a mulher é uma príncipa, a mulher dessa é mais arrochada que o short de laicra de Anitta. Vê isso, príncipa! E quando se sentir sozinho, lembre-se que a louça sempre vai tá na pia esperando. Pra ter coragem pra lavar uma louça só com um café maratão! Maratão é começo de manhã bem, você tem louça pra lavar, o que tiver pra fazer, você toma um café maratão, tá à disposição. Aquele cheirinho na casa, uma ótima. Café maratão é o melhor café que há. A melhor linha seja tradicional, superior, descafeinado, granulado. Lindo café maratão! É por isso que eu tomo, minha família também faz parte do dia a dia, no trabalho, na hora do intervalo, da reunião, no jantar, à noite também. Café maratão, leve ele pra casa, é o café da família. Maratão é o melhor café que há! Eu vou lutar agora pra Samilda. A Milda? Vou dizer que ela tá fingindo, ó gás. Olha! Oi, aine! Ela tá fingindo com carangueira. Oi, aine! Será, hein? Ei, xiu! Anani! 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 Oi! Alô, Samilda? É! Dona Samilda, a gente aqui dá ovo, que é a Organização Voluntária do Orgasmo, e a gente recebeu algumas reclamações sobre, assim, a prática do fingimento do orgasmo, mas da parte da senhora. Você é o mesmo? Não, eu não. Que negócio é isso? Mas quando a senhora fingiu o orgasmo, foi pra, assim, o seu marido? Fingindo orgasmo? O que é isso? Não é coisa que se faça, não, viu? O pobre do seu marido achando que tava bafone, a senhora fingindo orgasmo, né? Eu não sei nem o que é isso, tá arrependido. Eu sou uma pessoa evangélica, eu não sei nem o que é isso, orgasmo, e fingir. Eu não sei nem fingir nada. Pois, Dona Samilda, a reclamação que chegou é que toda noite a senhora fingiu orgasmo. Não, tá arrependido. Eu, hein? De certo que na hora H, a senhora, assim, além de fingir orgasmo, só gostava que seu marido lhe chamasse de carandeseira. Vai caçar com uma greca. Carandeseira! 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 Essa carandeseira é muito perigosíssima, viu? Carandeseira! Carandeseira! Carandeseira, tá aí, tá? Hein? Carandeseira, tá aí, tá? Não, Rafael, ela tá no c*** da sua mãe, c*** que lhe pariu, o corno que lhe amassou. Serão, hein? E aí eu tô gravando o seu nome, a sua palavra aqui, e depois não vai ver onde ela tá, que tá no c*** da sua mãe, viu? Se tiver, me escuta aí, a carandeseira morre, viu? Só lhe fala, tem carandeseira, c*** que lhe pariu, e tá na c*** da sua mulher, a carandeseira, viu? É, respeite mais, viu? Sua mãe, eu tô falando, sua mulher, sua mãe também, c*** que lhe pariu. Que cara é vejeira! É, sim, né? Minha, minha, minha! Ô, pegada de armo! Deixa uma pegada de armo! Por aqui, é um K, é um B, é um Osso! CABOUCHE! 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 CABOUCHE!